E agora é a hora de poder imaginar, sou aqui em minha casa e eu quero te alegrar, vou contar uma historinha, fica perto da telinha, 1, 2, 3, 4, 5, já! Olá crianças, tudo bem? Meu nome é Laís, eu sou professora na escola João Dornas e hoje eu vim contar uma história pra vocês, se chama 10 Sacizinhos de Tatiana Belinque, eu amo essa história, vocês vão ver que ao longo do livro, nas ilustrações aparece um personagem muito conhecido do folclore, além do Saci, eu quero ver quem vai encontrar. É a cuca, então vamos conhecer essa história? Eram 10 os Sacizinhos, um ficou imóvel e nunca mais se moveu e sobraram 9. Eram 9 os Sacizinhos, um comeu biscoito, o biscoito estava velho e sobraram 8. Eram 8 os Sacizinhos, um foi de charrete, a charrete emborcou e sobraram 7. Eram 7 os Sacizinhos, um foi contra as leis, então teve de fugir e aí sobraram 6. Eram 6 os Sacizinhos, um colocou brinco, era um brinco enferrujado e sobraram 5. Eram 5 os Sacizinhos, um foi ao teatro, o teatro pegou fogo e sobraram 4. Eram 4 os Sacizinhos, um foi puxadrês e não conseguiu safar-se e sobraram 3. Eram 3 os Sacizinhos, um comeu arroz, o arroz era mofado e sobraram 2. Eram 2 os Sacizinhos, um ficou em jejum, o jejum foi demasiado e sobrou só 1. Sobrou só 1 Sacizinho, comeu urucum, urucum não é comida e não sobrou nenhum. Mas de volta os trouxe a cuca, todos de uma vez e agora os Sacizinhos, outra vez são 10. Um beijo e até breve, tchau tchau!